Música Estamos de volta amigo da TV Era Maçã Para o segundo tempo de até aqui Alano 2, 1 Nestlé, lembrando sempre né Time do Alano joga de preto e a Nestlé de amarelo O Alano fez dois gols Logo de cara né, um com o Gu e outro com o Gustavo Demarque Mas no finalzinho o René que joga na categoria de baixo Joga no subset e cheira a gol hein René cheira a gol No subset já costuma fazer muitos gols Está entre os artilheiros Eu não tenho aqui a relação do subset da artilharia Mas se eu não me engano ele está ali ó Entre os primeiros, se não for o primeiro O René camisa 11 E também ajudou aqui o sub 9 com esse gol Dando esperança Quem sabe empatar e até virar O time da Nestlé Time dirigido pelo Baba Dá um bico para fora Time do Alano com o camisa número 20 Ali o Arthur Mais uma vez a bola vai embora Remesso lateral Para a Nestlé Bola sempre na direção Do Teco A disputa intensa na entrada da área Teco Tenta o espaço para o chute Gustavo Demarque briga A bola tocada para a linha de fundo É tiro de meta Para o Alano Isenções Anderson Gonçalves O que você está esperando para esse segundo tempo? Esperando que a equipe da Nestlé Saia para o campo de ataque Que pressione como foi O início do primeiro tempo Agora a equipe da Alano É uma equipe que é muito perigosa A gente viu no primeiro tempo Que foi muito pressionada Mesmo assim conseguiu abrir 2x0 Agora vamos ver qual foi a conversa do Baba Com a sua equipe Porque acho que motivação maior Do que esse gol no final do primeiro tempo Não poderia ter Vai chegando o time na Nestlé Pode pintar o empate pelo lado direito Chega ali a marcação com o Henrique Afasta o perigo Henrique Manda para a linha de fundo É escanteio Já subiu o Isaac Está lá o Teco Romarinho Vem o levantamento Para a área Passou por todo mundo Tira de novo A zaga do Alano E aí o Kevin Olha o Kevin Tem um passo de primeira ali o Kevin Meteu a mão na bola Meteu a mão na bola ali O jogador do Alano Isenções Pedrinho Benatti Tocou ali com o peito De novo ele Domina Sai da marcação do primeiro Bola tocada para fora Arremesso lateral para o Alano O segundo tempo de jogo Teve era a maçã Que já nasceu campeão Aí o lançamento para frente Corre atrás dela o Kevin Mas aí vai ficar com o Matheus Perdeu ali o Isaac Gu Domina Faz a finta Está dentro da área Tentou cruzar Mandou direto para fora O Camisa 23 Da equipe do Alano É o Kaique Kaique Cardoso Gomes Deve ter chegado atrasado aí Porque o nome dele não estava na nossa relação Vai para o arremesso lateral Pedrinho Benatti Autorizado Tirou de cabeça o Teco Vai ganhar outro lateral Aí mais uma bola Para a entrada da área Tirou a zaga Pedrinho Benatti Todo mundo pediu para ele chutar no gol Mas estava de muito longe Aí veio a finalização do gol Pegou o Matheus Jamanda de pé direito para frente Respondeu mais uma vez O Pedrinho Benatti É o lançamento para o Teco Teco contra Kaique Já ganhou do primeiro Tentou ganhar do segundo Não conseguiu Rafinha Toca a bola Pelo amor de Deus Gustavo Demarque Perdeu na dividida Vai levando o time Do Alano Aqui com o Igor Igor Gonçalves Cavinato Que é filho do Estevam Cavinato Está aqui ajudando Como técnico do Alano Isenções E agora começa Um Musical aqui Muito legal Rapa No clube atlético Aramaçã Antes estava tocando um samba Não sou muito chegado Agora está legal Rolando um rapa aqui Ali no Bonagril Vai levando o Teco Pelo lado direito O Romarinho está na banheira Literalmente na banheira Rafinha Recebeu Pode pintar o gol Bateu Gol E é da Nestlé Rafinha Camisa 10 Empata o jogo Aqui no campo Pompilho Um vacilo Bolo do goleiro Vitor Que vinha bem Na partida Bola foi nas mãos Do Vitor Que não conseguiu Fazer a defesa 2x2 Anderson Gonçalves É um empate Até merecido Agora 2x2 Agora vacilo Do Vitor Hugo Aquela bola De confiança A bola não veio Com tanta força A bola veio fraca Aquela bola Que ele tinha certeza Que ia encaixar Mas aí acabou Caindo antes Do tempo Da bola Perdeu o tempo Da bola O Vitor Hugo E aí acabou tomando o gol Agora seus companheiros Têm que incentivá-lo Têm que incentivar o Vitor Hugo Para que ele continue bem No jogo Como ele vinha Mas agora vai ser Muito mais difícil Para a equipe do Alano Segurar a equipe da Nestlé Porque vai vir para cima Porque vai vir para cima com tudo 2x2 O Gu e o Gustavo Demar Que marcaram para o Alano E para a Nestlé René e Rafinha Rafael Gonçalves É claro que no primeiro tempo Jogou o Gustavo Jogou a bola no chão Jogou a bola no chão ali Não consegue finalizar Não consegue finalizar A galera fica reclamando de pênalti Mas não foi nada Uma trombada legal Né Anderson E até o Vitor Hugo Saiu bem Nessa bola Porque o Romarinho Já estava Lá dentro da área Já para finalizar E o Vitor Hugo Foi bem ali na antecipação Saiu Conseguiu fazer a defesa Depois um choque natural Lá dentro da área O jogo que segue O Romarinho Já está de pé também E está tudo bem com os dois Tem arremesso lateral O time Do Alano Já no campo de ataque Corre atrás dela Ali o Gu Essa bola não saiu Ele bateu para o meio Na verdade bateu para a linha de fundo Bateu para a linha de fundo Então é Tiro de meta para Nestlé Stefani Pedrinho Benat Vai levando a bola Pelo lado esquerdo Chegou bem por baixo A marcação Da Nestlé Que cresce no jogo Teco Bola não saiu Tenta arrancar Pelo lado direito De ataque Colocou na frente Caique Tem que estar ganhando a dividida Bola na direção do René Rafinha Aí o Rafinha O Teco está livre Vai tocar para ele Foi sozinho Rafinha Para fazer Bateu Para fora Manda para fora O Rafinha Seria um belíssimo gol Mas Na minha opinião Não era Para ter feito A jogada individual Tinham dois jogadores Eram três contra um Ali no campo defensivo Rafinha tinha opção Do lado esquerdo E do lado direito Podia tocar no Romarinho Ou no Teco Preferiu a jogada individual Tirou bem o zagueiro Mas aí na hora de bater Já tinha saído ali Para fechar o ângulo Vitor Hugo E aí perde a chance De virar o jogo Ah o som de rapa aqui Não sei se você que está em casa Consegue Escutar Mas nós aqui Na cabine Estamos escutando E o Gustavo Demar Que vem aí Pode bater Gustavo Demar Que pegou Matheus Pegou Soltou Ela continua viva Kaique Se atrapalhou um pouquinho Ali com a bola Pedrinho Benatti Vai daí De muito longe Mandou para a linha de fundo Gosta de rapa Anderson Tivemos o show Aqui no clube atlético Aramaçã Exatamente Belíssimo show O rapa É muito bom E aí a gente vai curtindo Aqui nesse fim de tarde Lindíssimo O céu completamente azul É porque depois Depois do almoço Que a gente teve Ficou complicado Mas o rapa É espetacular E combina demais Com o clima Que a gente está aqui Todo mundo se divertindo Aqui no clube Clube cheio O sol brilhando O céu azul Calor Está legal demais Aí o Teco Fazendo a jogada Pelo lado esquerdo Bola pela linha de fundo O que o árbitro Marcou ali Escanteio Ou tiro de meta Parece que marcou Escanteio Todo mundo dentro Na área Ali do goleirão Do Alano O Vitor Vitor Hugo A garbela Bola viajou Passou pelo Romarinho Olha o chute Pro gol Vai por cima Vai por cima Da meta do Vitor Quase Quase a virada Da Nestlé Se eu não me engano Foi o René de novo Viu Tinha muita gente ali Mas eu acho Foi o René Foi exatamente Foi o René Vai para a remessa lateral Time do Alano Gol Aí no arremesso lateral O Pedrinho Benati A gente até parou de narrar Porque aqui no campo De fundo No campo Macário Tá rolando a partida Dos jovens E teve um jogador Aqui que se machucou Gritou bastante Por isso que a gente até parou De narrar Olha o Kevin Aí Matheus Saiu ali No abafa Saiu no abafa Ficou com o tiro de meta O problema no joelho Ali no outro campo Não é isso mesmo Andresson? Ele levou a mão ao joelho Agora o fisioterapeuta Tá ali passando aquele spray No joelho Mas o que ele gritou Foi uma barbaridade A gente ficou muito preocupado Aqui E a gente sempre torce Pra que não aconteça Nada de errado Com ninguém que joga aqui Que se diverte Aqui no clube Atlético Aramaçã Jogo paralisado aqui Probleminha ali no rosto do Teco Levou uma bolada O Teco Camisa número 11 Por enquanto Tudo igual 2x2 Agora Anderson Vou te falar A Nestlé Tá parecendo aí Que vai virar o jogo Já merecia estar na frente Aquela bola do Rafinha Eu acho que até agora Foi a bola do jogo Se a equipe da Nestlé Não conseguir virar o jogo Acho que aquela bola Ela é a responsável Porque tinha tudo Pra virar o jogo E o Rafinha Preferiu fazer a jogada individual E jogou pra fora Claro que tinha Completa condição De fazer o gol Mas tinha duas opções Muito boas também Pra tentar fazer o gol Mas a equipe Da Nestlé Desperdiça Agora finalzinho de jogo Nós vamos nos encaminhando Pra reta final de jogo Mas segue pressionando A equipe do Alano Vai tentando se segurar Vencia por 2x0 E aí permitiu o empate E agora vai ter que se segurar De todo jeito Rafinha E ele que perdeu Uma grande chance Agora há pouco Esse aí O Rafinha O Teco tá livre Ele viu Lançou Será que o Teco vai evitar A saída de bola? Não vai O passe do Rafinha Foi muito forte 2x2 Alano E Nestlé Essa que é a categoria Sub-9 Do Dente de Leite Você pode acompanhar aí Os jogos Desta rodada Válida pelo segundo Turno da competição E também os jogos Do Sub-11 Bola continua No ataque da Nestlé Deu um chutão Pro alta zaga Do Alano Isenções Gustavo Demar Aqui Dá um bico na bola Vai Kaique Vai Kaique Tenta abrigar o Kaique Melhor pro Isaac Coloca a bola na frente Linha de fundo Tiro de meta Pro Alano Isenções Finalzinho de jogo Empate É justo Ou não? Olha Pelas oportunidades Que a equipe De amarelo e preto Criou A equipe da Nestlé Eu acho que não Principalmente no primeiro tempo Foi muito bem Mas É aquela história Futebol não é Um jogo justo Não é um tribunal de justiça Como você mesmo diz E a equipe do Alano Isenções Foi devagarzinho De lateral em lateral Conseguiu fazer um gol Depois abriu 2x0 E aí depois No segundo tempo Praticamente não jogou Teve uma ou duas oportunidades Não me recordo ao certo Mas eu acho que a equipe da Nestlé Merecia sair hoje de campo Com a vitória Desperdiçou algumas chances claras Mas futebol não é um jogo justo A zaga também da equipe do Alano Se segurou muito bem Foi muito bem ali defensivamente Porque a equipe da Nestlé Pressionou demais Principalmente no primeiro tempo E depois que empatou o jogo também Comentários de Anderson Gonçalves Aqui na TV Aramaçã Youtube.com Barra TV Aramaçã O Alano vem aí Bola pro Kevin Tira a marcação da Nestlé Bola vai embora A lateral É arremesso manual Pro Alano Aí o Kevin Tentou de calcanhar No bate-rebate Tenta tirar Kevin Deu uma bordoada Ali no rosto Do seu companheiro Rafinha Tentou acelerar pelo meio Perdeu pro Kaique Esse é o Gustavo Demarque Se a bola sair Vai ser escanteio O Gu domina Tentou fazer o cruzamento Explodiu ali na marcação Do time da Nestlé Do Matheusinho Finalzinho de jogo Aqui no Pompilho Arremesso manual cobrado Onde está o Rafinha Ajudando ali no campo de defesa É um chutão de pé direito Na direção do Teco Aí o Teco Saiu do primeiro Sai também do segundo Saiu do terceiro Que jogada espetacular No Teco Pode pintar o golaço Adiantou demais A bola E aí o Vitor Saiu bem do gol E salvou o Alano Salvou né Aquela bola Que ele Que ele acabou Sofrendo no segundo gol Né Que ele falhou Isso Ninguém nega Agora ele conseguiu garantir O empate Pra equipe Do Alano Saiu muito bem o Teco E tinha o Romarinho Sozinho lá dentro da área Mais uma vez O Romarinho Pedindo bola Lá dentro da área Mas aí Acabaram Acabaram optando Pelas jogadas individuais Tanto o Teco Quanto o Rafinha E aí a equipe Da Nestlé Desperdiça mais uma chance Finalzinho de jogo Se não saiu nessa bola Eu acho que Provavelmente não vai sair mais Devemos ter aí Alguns minutinhos né Devido a algumas paralisações Mas é o finalzinho de jogo Problema ali Dentro da área Do Alano Categoria sub-9 Que você acompanha Na TV Aramaçã Youtube.com Barra TV Aramaçã Você acompanha as partidas E também no site Do Clube Atlético Aramaçã Tem lá o link Pra você Acompanhar TV Aramaçã Que já nasceu campeã Jogo reiniciado por aqui Esse aí é o Rafinha Fez o lançamento Pegou na marcação Sobrou pra ele Rafinha Quer jogo Rafinha Rafinha Que vai ser o entrevistado Boa escolha Ah sim Foi sem dúvida nenhuma Um dos destaques Do jogo né Junto aí com Com o Teco Mas O Rafinha Teve aquele gol né Que ele perdeu ali Cara a cara Vamos ver Mas fez um também Sim fez um Mas poderia Tá dando a vitória né Pra sua equipe Mas vai empatando Vamos ver Ainda tem um finalzinho De jogo aí Bianca Tentou brigar o Romarinho E o Romarinho é o seguinte hein Ele fica na banira E ele não tá nem aí Saiu com o bola e tudo Pedrinho Benati Tem pressa O time da Nestlé Acredita na vitória Rafinha Já chamou pra jogar o Teco Teco ganha Puxa pro pé direito Pode pintar o gol Agora puxou pro pé esquerdo Tá tudo fechado aí Aí ficou difícil Puxou pro lado errado Puxou pro lado errado Mas tinha muita gente Ali em cima dele né Bateu de pé esquerdo Que é o bom E aí conseguiu descolar O escanteio Quem sabe agora No escanteio né Finalzinho de jogo Quem sabe A equipe da Nestlé Não consegue arrancar Uma vitória aí E o Estevam Tá reclamando Que já acabou O Estevam é o técnico Do Alano Aí a cobrança De escanteio Tira a zaga Do Alano E o jogo Termina Tudo igual Dois a dois Vamos lá embaixo Com o entrevistado Vocês estavam perdendo Por dois a zero Conseguiram empatar E quase viraram né É Se não fosse pelo Miguel Aquela hora A gente Olha A gente ia fazer Se ele dava um toquinho Pra trás Eu até fazia o gol Mas Foi bom o jogo Agora eu escuto O seu técnico Toda hora Falando lá Só você e o Teco Estão querendo jogar junto Vocês se dão bem No campo né É Muito bem Porque toda vez A gente faz tabela E sempre sai um gol Valeu Você esteve na companhia De Eduardo Bianchi Anderson Gonçalves A gente vai ficando por aqui Sempre agradecendo A sua companhia Um grande abraço E até a próxima TV Aramaçã Que já nasceu campeã